em Direito e Mestre em Direito Constitucional pela Universidade Federal de Minas Gerais, especialista em Poder Legislativo, consultora de Direito Constitucional e Administrativo da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. E o trabalho dela de dissertação de mestrado é justamente o tema do Pensando em Minas, que é a incorporação do conflito no processo legislativo. E, para debater o tema, temos o professor José Alcione Bernardi Júnior, que é Mestre em Direito Constitucional, especialista em Assessoria Técnico-Legislativa Avançada, professor da Faculdade Arnaldo Jansen, consultor legislativo e professor da Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Vamos dar início, então, passando a palavra para a Flávia, para que possa discorrer sobre o tema. Boa noite, público presente, Zé Alcione, Alexandre. Esse tema, o conflito no processo legislativo, ele parece indigesto no momento, porque, na prática, nós estamos vivenciando o conflito em tempo real. Nós estamos em meio a uma eleição em que exercemos a prerrogativa constitucional da participação direta, escolhendo diretamente os nossos representantes, os nossos governantes, e vocês, nós, estamos abandonando aquela apatia de assistir a política do sofá pela TV, e estamos atuando ativamente nesse momento, nem que seja pelo WhatsApp, tentando convencer nossos familiares, nossos amigos a apoiar determinado candidato que nós defendemos como sendo o melhor. E estamos num conflito e numa polarização tão grande que eu não me lembro de uma eleição desde 1988 com esse tipo de polaridade mesmo, de polarização e de hostilidade. Nós passamos por um primeiro turno em que vários grupos conformaram um nós contra eles, e foi a primeira luta política, eu diria, e agora, no segundo turno, os grupos se dissolveram, outros se mantiveram, mas novos grupos foram conformados em outros nós e outros eles. Ou seja, o conflito nada mais é do que a manifestação das hostilidades próprias do convívio humano. Carl Schmitt, ele fala muito bem que são as hostilidades que criam as arenas políticas, que criam o espaço político. Então, e dividem a sociedade em nós e eles. Estamos vivendo isso agora, e não tem motivo para que o exercício do político, que é a manifestação das nossas posições, dos nossos pensamentos, é a maneira como constituímos as nossas identidades, o nosso ser social e coletivo, é por meio dessas disputas de posição e de pensamento que nos constituímos politicamente, não tem por que exercer esse político apenas no momento de eleger os nossos representantes, os nossos governantes. A escolha, essa participação direta, esse momento de participação direta, ele não implica apenas uma autorização para que os nossos representantes atuem a partir daí da maneira como quiserem, como queiram, eles, na verdade, eles têm que fazer, reverberar na atuação política, e, no caso, a gente está tratando de processo legislativo, quer dizer, na construção do direito positivo, eles têm que reverberar esses pensamentos plurais da sociedade. Eles têm que reverberar os conflitos inerentes ao convívio humano em uma sociedade altamente heterogênea, com uma pluralidade identitária incrível. Eu não vou poder explicar, tratar de abordar tudo o que o meu trabalho comporta sobre essa questão, sobre a questão, inclusive, das identidades, e sobre a questão jurídica, do papel da representação política, mas eu vou entrar já de cara na pesquisa que eu fiz sobre o processo legislativo da Assembleia, para servir como uma referência para a gente tratar do processo legislativo e o potencial que ele tem para se abrir aos conflitos da sociedade, para que esses conflitos reverberem nas decisões do Estado. Quando eu entrei aqui na Assembleia, há mais de 30 anos atrás, eu ainda não posso aposentar, porque eu ainda não tenho idade, mas estou prestes, mas eu sempre encontrei um quadro, não só de servidores, como de políticos, e também uma sociedade organizada que participa ativamente, eu sempre encontrei uma preocupação muito grande em organizar o processo legislativo para que ele seja democrático, para que ele seja participativo. Sempre houve essa preocupação. E nós temos, como o principal instrumento que molda o nosso comportamento, o comportamento político, do quadro dos parlamentares, e o comportamento dos servidores, nós temos o regimento interno como um principal instrumento que reflete uma cultura interna, uma praxis, uma tradição, que foi criada ao longo do tempo. E, a partir desse instrumento, eu comecei a examinar de que forma o conflito consegue adentrar no nosso processo, e, quando a gente percebe que há o conflito, isso significa que a sociedade está aqui participando. Eu vou citar uma autora que eu tratei no meu trabalho, o nome dela é Nadia Ubinati, ela é uma italiana cientista política, e ela faz questão de comparar as maneiras como a sociedade pode participar das tomadas de decisão. Nós temos a participação direta quando a gente consegue manifestar, com a nossa presença física, os nossos desejos. É o que a gente vai fazer, por exemplo, no momento da eleição, ou quando a gente pode participar de audiências públicas e manifestar nossos interesses e os nossos desejos. E ela considera que esta é uma participação pontuada, muito boa até, mas ela é pontuada no sentido que o seu desejo é manifestado ali na hora, e essa participação esgota por si só, ela se esgota naquele momento em que ela é manifestada. A sua posição não transcende o voto que você emite naquele momento. Já a participação pela representação, ela considera que é uma participação muito mais democrática, porque, por meio da representação, a gente consegue perpetuar o nosso discurso, o discurso plural da sociedade. Se o nosso representante atuar, conseguir reverberar as nossas vozes plurais, assumindo os nossos discursos, ele nos torna presente na atuação política, na arena política. E isso é uma forma muito democrática de participação. É a presentificação pelo discurso do parlamentar. E ela até menciona uma expressão, o representante seria uma espécie de advocate, ele exerce a advocacy, uma espécie de lobby social, tornando a sociedade presente, incorporando os discursos plurais e colocando-os em disputa para que as decisões que o Estado toma, no caso, a criação do direito positivo, seja o cotejamento dessas posições. Por isso, daí a importância do conflito. Se há conflito, significa que há contestação, há disputa, há vozes dissonantes participando daquele processo. Se há consenso, só o consenso, desconfiemos. O consenso instantâneo pode significar o silêncio, ele pode significar um poder hegemônico atuando, fazendo prevalecer suas preferências, a sua vontade, em detrimento de todas as demais. Então, o consenso instantâneo, ele pode ser a não-contestação, ele pode ser antidemocrático, ele pode ser a imposição do poder hegemônico. O conflito, ao contrário, o conflito é o que promove a deliberação, é o que promove a participação das vozes que estão caladas, que estão silenciadas e que têm que se colocar e se fazerem presentes nas tomadas de decisão. Então, retomando essa minha história aqui, eu sempre encontrei uma organização institucional muito preocupada em tornar o processo legislativo mais participativo, nós temos aqui, primeiro, um aparato de comunicação social portentoso, capaz de promover a interlocução com a sociedade, ele cobre a ação legislativa em tempo real, ele promove enquetes com a população sobre o que elas pensam das proposições. Nós temos órgãos especializados em promover a interlocução com a sociedade organizada, ciclos de debate, seminários, enfim, é uma expertise que se criou aqui dentro, muito interessante e que é difícil de ver em outras casas legislativas do país. Temos planejamentos estratégicos em que nos unimos para conseguir resultados ótimos, no sentido de tornar o processo legislativo mais democrático, um assessoramento técnico de muita qualidade, muito capacitado para fornecer informação técnica que dá suporte ao processo legislativo, um órgão pluriespecializado ali, de prontidão para auxiliar com informações sobre as políticas públicas, para os parlamentares poderem legislar a contento. Enfim, temos uma estrutura institucional muito interessante. Então, por quê? Por que, ao final, o resultado não é aquele que se espera? Ou seja, por que as nossas leis nem sempre são fruto de uma discussão intensa, de um conflito político efetivo, de uma deliberação que levou em consideração vários e vários aspectos? Eu não estou me referindo às proposições mais interessantes que, por si só, já atraem a cobertura da mídia, a sociedade organizada comparece para pressionar os parlamentares. Essas são muito participativas, geram muita discussão, todo mundo fica sabendo. Eu estou me referindo à maioria das proposições que tramitam em silêncio na casa, e elas, ocasionalmente, ou quase muito frequentemente, vão compor o nosso ordenamento jurídico. E, muitas vezes, são leis sem muita efetividade, sem muita eficácia, ou até desconhecidas. Por que isso acontece? Então, eu fui buscar algumas respostas na academia, porque é tão interessante. A gente fica absorvido, absorvido aqui nas nossas práticas, mas é muito interessante ver o olhar de fora. E, aqui dentro, até com a colaboração do professor Menelique de Carvalho, que já pertenceu aos quadros da casa, e a professora Tchelli, e até o Zé Ossione, e outras cabeças pensantes, que sempre trabalharam com essa preocupação de tornar o processo legislativo mais democrático, nós tivemos como referência, no nosso trabalho, as teorias da democracia deliberativa, principalmente aquelas defendidas por Rawls e Habermas, e guardadas as profundas diferenças entre esses dois pensadores, ambos são tributários de um pensamento de que a política é um exercício, é uma ação comunicativa que observa determinados procedimentos racionais para conformar consensos racionais. Então, todo esse trabalho processual vai culminar na conformação de consensos que vão fundamentar aquela decisão do Estado, que, no caso, é a lei. Então, eu fui buscar um contraponto dessas teorias, e encontrei na Chantal Mufi e na Nádia Urbinati um contraponto muito interessante. As duas também defendendo posições diferentes, mas elas têm em comum o fato de não acreditarem na conformação de consensos racionais por meio da ação comunicativa, que é a deliberação no processo legislativo. Elas não acreditam, porque o consenso para elas significaria você se despojar da sua própria identidade e assumir a identidade de outra. Então, elas acham que o consenso é uma meta irreal. O consenso não ocorre. O que ocorre são os acordos, a ação, a atuação política, que compreende, inclusive, a ação de poder, porque, quando estamos falando de poder, estamos falando de poder hegemônico, de maioria, de minoria, de jogos de poder, de acordos, de alianças, de acertos e renúncias. Enfim, quando aquela decisão é tomada, isso foi fruto de uma composição política naquele momento, mas aquela decisão, de modo algum, pacificou a questão. De modo algum, ela foi o resultado de um amplo consenso. De modo algum, ela significa que toda a população está assente naquela decisão. Pelo contrário, aquela decisão, ela deixa uma dissidência que tem que ser, inclusive, conhecida, porque é justamente essa dissidência que revela a luta política de amanhã. Então, aquela decisão tomada é uma decisão que vai valer naquele contexto político, naquele momento, mas ela tem que refletir as transformações que a sociedade vai passando, a mutação social, que é cada vez mais intensa e rápida. a sociedade é muito dinâmica, e as políticas públicas que as leis engendram também são dinâmicas. Então, aquela decisão, ela é só o momento em que a luta política se resolve e já aponta, segundo as dissidências, os inconformismos, para as lutas seguintes. Então, falar sobre o consenso, e almejar o consenso pode ser uma meta muito frustrante. Ela pode não se realizar. Então, a gente vê, na nossa organização processual, e eu quero fazer um parêntese, só para explicar que eu não pretendo propor que a democracia possa ser melhorada com reformas regimentais. A gente sabe que a democracia advém de um desenho institucional muito maior, estruturante, que vem lá da nossa Constituição, da nossa cultura, da nossa história política. Mas essas questões micro que eu vou abordar, que têm desrespeito às questões regimentais, elas são capazes de revelar a índole democrática do nosso processo legislativo, as nossas prácticas, os nossos costumes, e há uma ação estratégica, isso eu olho para a Laúr, que comanda o Direcionamento Estratégico, a ação estratégica é muito importante para promover transformações institucionais, e promovem grandes transformações. Então, essa crítica é uma crítica, que eu vou fazer agora, uma crítica produtiva, no sentido de chamá-los para o debate, e ver o que o regimento pode fazer para incorporar as vozes plurais e dissonantes que estão aí na sociedade e estão caladas e não estão adentrando, penetrando no nosso processo legislativo. Então, quando a norma regimental é feita, na verdade, ela tenta tornar o processo legislativo menos complexo, mais célebre, mais simplificado. Isto é um atributo normal do processo legislativo. Ninguém quer um processo legislativo complicado, moroso. Então, o objetivo do regimento é tornar o processo legislativo, célebre, simples, transparente. O problema ocorre quando, a pretexto de torná-lo mais simplificado, a trajetória processual passa, o objetivo da trajetória passa a ser se desviar dos caminhos, dos conflitos, vamos dizer assim, como se o conflito fosse um mal em si. Então, quando você planeja a tramitação de uma matéria, o regimento, e isso a gente foi construindo, eu acredito que de uma forma muito involuntária, inconsciente mesmo, mas algumas normas fazem com que o projeto fuja da contestação, fuja do conflito mesmo, busque o consenso instantâneo. Então, eu vou dar exemplos práticos. Um projeto de lei, eu não vou dar exemplo prático com o número do projeto, com a autoria de projeto, eu não convém fazer isso, porque são matérias deliberadas pelos políticos que têm competência para decidir, nós, aqui no papel de estudiosos, de cientistas, nós não vamos entrar e me excluir nessa questão dos projetos que estão tramitando. Mas vou dar exemplos próximos da realidade para vocês verem como determinadas normas fazem com que o jogo político seja encurtado, como se esse fosse o caminho mais tranquilo para se obter um resultado final, que é o consenso. Então, é quase que ele já nasce consensuado, já nasce pronto. Então, é um projeto, por exemplo, que proíbe a venda de produtos que tenham um componente químico que faz mal para a saúde. O autor do projeto, ele fundamenta seu projeto com base em laudos técnicos que demonstram cabalmente que aquele elemento químico realmente é nocivo à saúde humana e tem que sair de circulação. Então, esse projeto, ele é recebido ali na mesa e ele vai ser distribuído para onde? Para a Comissão de Saúde, que tem competência de examinar as questões nocivas à saúde humana. E ela vai olhar aquele laudo e vai dizer assim, realmente, esse produto é muito nocivo, vamos proibí-lo e vamos tirar esse produto do mercado. E, assim, o projeto recebe um exame muito interessante com essa visão, com esse discurso da proteção da saúde pública. O relator faz um parecer, esse projeto é aprovado e pronto, estamos combinados que esse projeto já está pronto a ser erigido numa norma que vai proibir. Mas aí aparece um grupo econômico com força e fala, escuta, nós é que produzimos esse produto, nós temos uma indústria que gera um ICMS para o Estado, incrível, o Estado vai perder receita. Além do mais, a região tal onde estamos instalados vai ter um desemprego terrível, isso vai ter um impacto terrível para a economia. E aparece um grupo menor e diz, escuta, nós produzimos um artesanato e a nossa atividade econômica de subsistência familiar, uma atividade pequena, que usa esse produto, nós vamos viver de quê? Inclusive, nós usamos esse produto em cidades turísticas e faz parte de um projeto turístico, esse artesanato que nós produzimos. Essas questões não foram tratadas em momento algum, porque não houve um cruzamento dos interesses da sociedade para discutir aquela medida. Então, cada um desses discursos é discutido na comissão própria, a comissão de cultura vai tratar do artesanato, a comissão de economia, que indústria ou comércio vai tratar da questão da indústria, do ICMS, enfim. Aí, nessa comissão, eles colocam emenda e falam, realmente, esse projeto faz mal para a saúde, e vai ser proibido, mas não agora. Nós vamos dar um prazo para vocês se alterarem os métodos de produção de 10 anos. e na comissão de cultura eles falam, realmente faz mal para a saúde, mas, como isso é uma atividade de subsistência familiar, vocês vão poder continuar usando esse produto. Então, nós temos, ao final, uma lei precária, uma lei que não protege a saúde humana, não protege a indústria, ou não protege o artesanato, enfim, uma lei propícia à revisão jurisdicional, uma lei que pode ser questionada, uma lei que pode ser descumprida, porque ela não promoveu a discussão, o conflito das visões diferentes e que têm que ser disputadas para que a solução seja uma solução eficiente. Então, são esses exemplos de instrumentos regimentais que impossibilitam. Vocês imaginem as nossas comissões. As comissões são especializadas em determinados temas, cada qual segmenta um determinado público. Nós temos a Comissão dos Idosos, a Comissão das Mulheres, a Comissão da Saúde, a Comissão da Educação, todas elas têm um público fidelizado. E esse público fica ali defendendo aqueles interesses relacionados com essa identidade que o Estado as reconhece como sendo, e elas também se apresentam como sendo. Sou mulher, sou idosa, sou negro, sou índio. E, nessa discussão segmentada, questões que vão além dessas identidades não são resolvidas em conjunto. Questões que são comuns a todos, que vão para além das identidades fixas, não são resolvidas porque as comissões não têm pontos de encontro, como, por exemplo, audiências conjuntas que vão deliberar sobre matérias comuns. São dispositivos regimentais que existem nas casas legislativas democráticas, e nós contamos pouco com isso, o cruzamento de públicos diversos. A outra questão do apensamento, por exemplo, de matérias. Imagine que os temas são diversos, há variações sobre o mesmo tema, e, quando se estimula muito os feitos individuais dos parlamentares, a autoria é um bem político muito estimado. Os deputados ficam muito preocupados em serem autores das matérias. Então, para eles, interessa mais apresentar proposições menores que vão atender o seu eleitorado do que aprimorar uma proposição que já esteja tramitando. Então, os temas ficam segmentados em proposições que se proliferam, e não há um instrumento que poderia, por exemplo, apensá-las para que houvesse uma discussão maior, uma abordagem maior do problema, para que se conheça o problema na sua real dimensão, para que se possa erigir um ordenamento mais consistente, no sentido de abordar todas essas visões. São instrumentos que poderiam ser adotados e nós não contamos com eles. A outra questão, eu tenho que falar mais rápido, porque eu sei que o tempo já deve estar passando, o nosso assessoramento técnico, por exemplo, muito capacitado, mas existem regras, embora não escritas, mas muito consolidadas na prática, e que as informações técnicas são passadas somente para o relator. O relator é o ator legislativo para quem converge todas as informações técnicas e para quem converge os lobbies, as informações de governo, as informações dos grupos de interesse, enfim. O relator vira um superparlamentar bem informado, e isso causa uma simetria informacional muito grande em relação aos demais parlamentares, e isso dificulta a contestação do parecer dele. O parecer dele fica sendo um parecer inquestionável, porque só ele recebe informação, os demais não. Isso prejudica, por exemplo, a formação de uma expertise da comissão, porque as informações técnicas não alimentam a comissão, e sim o relator. Enfim, eu tenho inúmeros exemplos, eu não pretendo esgotar, nem tenho tempo, mas o meu trabalho, ele enumera ali uma série de questões, e é lógico, aberto a várias outras sugestões de aprimoramento, justamente para que possamos promover o que eu chamo de democracia radical, porque eu usei autores dessa linha, Chantal Mouffe e Nadia Urbinati, entre outros, para dizer que o conflito é muito mais democrático que o consenso. O consenso pode ser o silenciamento da sociedade, o consenso pode ser a nossa mudez. Então, eu faço aqui a apologia do conflito, até para que nós continuemos a vivenciar esse momento tão conflituoso, tão tormentoso, tão difícil que estamos passando nessa eleição, até com a consciência de que isto é o exercício do político que há em nós, e é assim que nós temos que nos posicionar na sociedade. Muito bom, Flávia. Agradeço aqui as suas considerações iniciais, e sua fala mostra aquilo que comentamos no começo, até quando nos reunimos antes, que a sua experiência, a sua vivência aqui no próprio legislativo, com todo o referencial teórico, toda a contribuição teórica que você trouxe para o seu trabalho, faz com que o trabalho seja muito interessante. e eu confesso, e até conversamos isso antes, que lendo o seu trabalho, e quando você defende o conflito, vai até contra muita coisa que eu pensava, naquela linha do consenso progressivo, de construir uma sociedade com mais paz, e mostra que o conflito é necessário, então, você trabalha muito rico por isso também. Bom, eu passo de imediato a palavra para o José Ocione. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de cumprimentar todas as pessoas aqui presentes, e dizer da minha grata satisfação de participar de mais uma edição do programa Pensando em Minas, Sobretudo quando em pauta um tema que me é bastante caro, que é o do processo legislativo. Aproveito o ensejo para parabenizar a Flávia, não só por essa brilhante exposição, mas como também pelo belíssimo trabalho que ela desenvolveu. Eu fico muito feliz quando eu vejo alguém tratar o processo legislativo, para além daquele enfoque meramente empírico e descritivo, como é comum no trato da matéria. A Flávia traz uma perspectiva mais aprofundada, uma visão que busca, uma visão mais reflexiva, que aporta densidade teórica na análise, então é um trabalho muito bacana. E ela o fez a partir de uma posição privilegiada, porque ela conta com muita experiência no assessoramento do processo legislativo, como ela bem disse, tive o privilégio também de trabalhar junto com a Flávia na consultoria temática, e a Flávia, então, isso naturalmente agrega bastante. E ela traz a vantagem de conjugar todo esse vivencial prático, toda essa experiência acumulada, com um olhar acadêmico, com um olhar lastreado em referências teóricas, e esse casamento, então, ele é muito produtivo, digamos assim. Bom, vamos então ao ponto central do trabalho da Flávia, que é exatamente essa questão do conflito. nós somos, essencialmente, seres sociais, então, onde há o homem, há necessariamente a sociedade, e os conflitos são inevitáveis. Onde há o homem, há a sociedade, onde há a sociedade, há o direito. E o direito busca, de certa forma, dirimir esses conflitos que afloram. E aí surge um grande desafio, que é exatamente o de formarmos um arcabouço normativo voltado para dirimir esses conflitos sociais. Nesse sentido, o direito, ele é um instrumento de controle social. Mas qual que é a grande questão? Como construir um arcabouço normativo, um conjunto de normas regentes de uma sociedade tão complexa, tão plural, tão heterogênea, em que coexistem visões as mais distintas, em que os interesses são os mais conflituosos, em que as aspirações são as mais diversas. É um desafio. E aí o Edgar Morin, um dos grandes filósofos contemporâneos, ele vai dizer que a premissa fundamental da democracia é o fato de que os valores sociais não são absolutos, eles são relativos. Quando a gente trabalha na formulação de normas jurídicas, as normas jurídicas, naturalmente, buscam atingir determinadas finalidades, e essas finalidades consubstanciam valores. Em última análise, o que é que nós estamos procurando? Selecionar aqueles valores que a sociedade reputa mais caros e que merecem, portanto, a tutela e a proteção do Estado. E aí, voltando ao Edgar Morin, ele vai dizer que nós aprendemos amargamente com os Estados totalitários que a democracia mantém um elo vital com a diversidade. Então, é exatamente isso que a Flávia falou. A democracia mantém um elo vital com a diversidade. Nós não podemos abafar, neutralizar, suprimir ou eliminar os conflitos. Ao contrário, até porque a democracia, e alguém já disse com muita propriedade, ela é uma filosofia política de convivência das divergências. Então, essa questão do conflito, trabalhada pela Flávia, é realmente uma questão importantíssima. Há que se incorporar o conflito. Tudo isso não pode ser abafado, suprimido. Pelo contrário, devemos deixar que isso aflore, isso deve ser tematizado, e numa arena pública, numa esfera pública. E aí as casas legislativas se apresentam como o locus privilegiado, o fórum privilegiado, para a mediação da vontade e da opinião públicas. A mediação da formação da vontade e da opinião públicas. Mas é claro que, quando a gente analisa o jogo político, o embate político, por mais que, por maiores que sejam, por mais diversas que sejam as correntes político-ideológicas, por mais amplo que seja o espectro político, em última análise, o embate político reflui para aquele embate entre maioria e minoria. E, nesse embate entre maioria e minoria, é necessário que nós tenhamos um processo legislativo normativamente estruturado e que propicie governabilidade à maioria, porque as decisões são tomadas majoritariamente, mas, ao mesmo tempo, assegure os direitos das minorias, sobretudo os direitos participativos. e, na linha do que a Flávia bem disse, é importante que os canais institucionais de mudanças estejam permanentemente abertos, até porque, no jogo político, eventualmente, as minorias de hoje podem vir a se tornar as maiorias de amanhã. E aí a Flávia chama a atenção para um aspecto muito importante nesse trabalho dela, que é exatamente a associação, a relação bastante íntima que existe entre o desenho institucional concebido pelas casas legislativas, e a maior ou menor capacidade de absorver os conflitos, incorporar esses conflitos. E, mais do que isso, as casas legislativas, elas devem buscar também propiciar, a partir do seu desenho institucional, elas devem propiciar que a representação política possa abrir-se à participação. A propósito disso, recentemente, a Assembleia tem colocado como uma das suas ações mais importantes, uma das vertentes do planejamento estratégico da Assembleia, que tem norteado a atuação do Legislativo mineiro, é a questão das práticas participativas. E, recentemente, eu participei de um evento sobre práticas participativas aqui na Assembleia, achei bastante rico, e me chamou muito a atenção, até porque eu me preocupava com essa questão, me chamou muito a atenção a fala do professor Ricardo Fabrino, quando ele disse, muito bem, o seguinte, ele disse que a democracia, ela costuma focar a atenção no discurso, no debate, na fala. Então, a democracia, ela se volta prevalentemente para a fala, para o debate, para o discurso, e ele chamava a atenção para a necessidade de voltarmos a nossa atenção para a escuta. E aí ele dizia, e até me fez lembrar o professor Rubem Alves, que dizia, em uma crônica que eu achei muito interessante, em que ele fala da importância que teria um curso de escutatória, não só o curso de oratória, as pessoas querem aprender a arte da fala, se expressar com clareza, com raciocínio bem articulado, mas e a escuta, e o exercício da escuta? E aí o professor Ricardo Fabrino chamava a atenção para esse fato, que muitas vezes nós não escutamos, e não escutamos porque aquele que teria algo a dizer não tem como acessar os canais institucionais de participação. A gente bem sabe, por exemplo, que há muitas desigualdades, muitas diferenças no acesso a esses canais institucionais. Às vezes a gente não escuta o outro porque não se reconhece o outro como interlocutor. O professor Fabrino chamava a atenção ainda para outro fato. muitas vezes nós não escutamos o outro porque não decodificamos a fala do outro. Então, eu achei esse enfoque muito interessante. Voltando à questão do embate entre maioria e minoria, voltando a essa questão, é claro que, como a gente está deliberando sobre valores sociais, tem que haver o debate, tem que haver uma ampla discussão, mas o debate não pode se arrastar indefinidamente. E, como nós estamos tratando de valores sociais, que são relativos, para se chegar a uma decisão, a regra da maioria é fundamental. A regra da maioria é fundamental para viabilizar a decisão. Ela confere funcionalidade ao sistema político, porque decide-se pela vontade majoritária. Tem que decidir. E aí, dessa perspectiva, é claro que a regra majoritária é importante para a democracia, como técnica de decisão e por conferir funcionalidades ao sistema político. Mas agora é que está o ponto central. Ela não é apenas uma técnica de decisão. A grande questão é como se formaram essas maiorias. Como que elas se formaram? O debate foi um debate amplo, aberto a todos. Todos os pontos de vista relevantes foram considerados efetivamente. o que ficou de fora? Alguém que seria muito importante ser ouvido não foi ouvido? E aí eu volto para essa questão da escuta. Será que nós estamos procedendo à escuta? E mais, quando a gente analisa a questão do poder de agenda, o poder de influência na agência, na agenda, nós bem sabemos que as diferenças são gritantes na nossa sociedade. porque esse poder de influência na agência, na agenda, perdão, isso depende de vários fatores, depende de recursos, depende de acesso à mídia, depende de dinheiro. E quando a gente pensa, por exemplo, na população de rua, as pessoas mais vulneráveis, como minimizar essas assimetrias? Como lidar com isso? Recentemente a Assembleia organizou um seminário sobre o combate à pobreza. Eu acho que é uma iniciativa que sinaliza nesse sentido. Mas a gente tem que ter presente também uma outra questão que me parece muito importante, é que, ainda que realizemos esses eventos, é claro que é importante ouvir especialistas, ouvir pesquisadores, ouvir estudiosos, ouvir as autoridades públicas responsáveis pelo comando da pasta X ou da pasta Y, claro que isso é importante, mas a gente tem que escutar aquele, o cidadão, aquele que vai ser o destinatário das políticas públicas. Precisamos de dar a possibilidade de eles vocalizarem também as suas necessidades. e, retomando a questão do conflito, novamente, da importância do conflito, exatamente para que a gente tenha a garantia de que todas as perspectivas de análise ou todos os pontos de vista relevantes estão sendo considerados, retomando essa discussão, eu digo o seguinte, a Flávia bem disse agora há pouco que o conflito, ele parece que ele está ali, lá permanente, o tempo inteiro, e eu digo, endossando essa fala da Flávia, eu vou além, porque, vejam bem, aprovou-se um projeto de lei, esse projeto de lei, naturalmente, contou com uma maioria, e aí, bom, será que estamos então pacificados? Na verdade, o que nós temos é um armistício, por quê? Porque, uma vez aprovada uma lei, uma vez aprovada uma lei, o conflito permanece latente, porque essa lei, ela vai ter que se adequar à realidade, ela vai ter que se amoldar à dinâmica social, a Flávia bem disse que a sociedade é dinâmica, mutável, então, vão haver disputas de sentido e novos conflitos que vão incidir sobre a lei, porque a lei, o direito, se exterioriza por meio da linguagem, então, o texto normativo vai ser uma arena de disputas, de conflitos, de disputas semânticas, por que eu estou dizendo isso? Porque, é claro que essa disputa vai se dar no judiciário agora, mas aí eu chamo atenção para esse ponto que a Flávia ressaltou da importância do desenho institucional. Também o judiciário deve adequar-se em termos de desenho institucional para incorporar o conflito na sua amplitude máxima. Em última análise, o que eu estou querendo dizer, e em consonância com a exposição que a Flávia acabou de dizer, é que aquele que vai sofrer o impacto do provimento estatal, aquele que vai sofrer o impacto da decisão do provimento estatal, seja esse provimento um provimento legislativo, ou um provimento jurisdicional, ou um provimento administrativo, essa pessoa tem que participar de algum modo da construção da decisão. E isso se dá também no judiciário. No judiciário, nós temos, por exemplo, o Instituto do Amicus Curi. O que é o Amicus Curi? É a possibilidade de interessados dos outros que não somente o autor e somente o réu, para que eles possam também ingressar no processo, aportar novas razões, novas visões, incorporar mais conflito para que essa análise seja mais ampla, e aí nós vamos decidir. Temos ações coletivas que têm também esse mesmo propósito. Então, é isso. Voltando àquela questão da maioria e da minoria, só para esclarecer, é o que eu disse, a regra da maioria é uma técnica de decisão. Mas ela não é só uma técnica de decisão. Como que se formam essas maiorias? A título exemplificativo, vamos imaginar duas situações hipotéticas. Vamos imaginar um projeto de lei que tramita de forma assodada, de afogadilho, atropelando o tempo, mas no final ele vai ser aprovado. Muitas vezes, um projeto dessa natureza não costuma veicular, ou melhor dizendo, veicula causas nada republicanas. Mas, enfim, no final ele vai obter uma maioria técnica de decisão. Mas eu posso comparar essa maioria, e agora vamos figurar uma outra hipótese, posso comparar essa maioria com a maioria que se obtém no bojo de um processo legislativo sobre um determinado projeto que é amplamente discutido, que é precedido de audiência pública, em que ocorrem seminários legislativos, fóruns técnicos, no final vai ter uma maioria técnica de decisão. E a Assembleia, ela tem buscado abrir essa, abrir-se a participação, como eu disse agora há pouco, a Flávia deu inúmeros exemplos disso, seminários legislativos, fóruns técnicos, audiências públicas, comissão de participação popular, consulta popular, o site da Assembleia que é aberto às sugestões. Então, tudo isso tem, naturalmente, um potencial muito grande para ampliar esse conflito, fazer com que esse conflito ganhe a arena discursiva. O essencial é que nós possamos construir uma decisão que seja construída discursivamente, dentro das perspectivas as mais amplas. E eu achei muito bacana no trabalho da Flávia também exatamente esse caráter propositivo, porque ela apresenta algumas propostas, algumas sugestões interessantes nessa linha do aprimoramento institucional do aprimoramento do desenho institucional de modo a capacitá-lo a incorporar ainda mais esse conflito e possibilitar decisões que resultam de um debate ainda mais amplo. Ela própria deu o exemplo do apensamento de matérias afins. Claro, nós podemos promover o apensamento de matérias afins de maneira a ampliar ainda mais esse jogo discursivo, argumentativo, e que se dá no âmbito das comissões, ela fala também na questão das intensificações em reuniões conjuntas, a gente bem sabe que é no interior das comissões que nós temos no interior das comissões que nós temos a argumentação mais, digamos, a interlocução mais qualificada, são órgãos fracionados, voltados para o exame de matérias específicas, então, por que não realizar mais audiências conjuntas visando exatamente ampliar ao máximo o debate? Esse outro aspecto também que eu achei uma proposta muito interessante e que toca na questão da interação entre a técnica e a política, que é também uma questão extremamente delicada, a interação entre a técnica e a política. Não dá para fazer política sem o suporte técnico adequado, porque isso é descambar para o populismo e para decisões estapafúrdias. Não dá para fazer isso. Por outro lado, nós não podemos também ir para o lado do extremo oposto e deixar tudo por conta dos técnicos, porque aí nós teríamos a tecnocracia e os técnicos, naturalmente, não têm legitimidade popular para essas decisões. E mais do que isso, não existe a decisão técnica, não existe a decisão técnica. Se a gente olhar o Supremo Tribunal Federal, muitas vezes nós temos um placar numa ação direta de inconstitucionalidade, um placar de seis a cinco com teses diametralmente opostas e são enfoques técnicos, com plausibilidade técnico-jurídica. Se a gente vai para o campo da economia, a mesma coisa, a gente está vendo os candidatos a presidente da República com seus assessores econômicos, a gente pode ouvir um economista que se fundamenta no desenvolvimentismo, o outro já vai se preocupar mais com o câmbio, com a questão monetária, enfim. Então, não existe a posição técnica. Tendo em vista isso, a Flávia chama atenção para o fato de que o nosso desenho institucional muitas vezes prioriza a ação individualizada do parlamentar, na condição de autor ou na condição de relator, ela chegou a usar a expressão do super relator. E é claro que uma maior abertura nesse assessoramento técnico-legislativo pode propiciar uma maior democratização da informação, minimizando um problema que é, na verdade, inafastável. O problema é inafastável, mas ele pode ser minimizado, que é a questão da assimetria informacional que permeia o parlamento. bom, eu vejo aqui que o meu tempo já está se esgotando, então eu não quero, eu quero cumprir o tempo que me foi deferido, então já concluo, não sem antes de parabenizar mais uma vez a Flávia pelo belíssimo trabalho, acho que merece que se transforme em livro, vire uma publicação, vai ser uma contribuição muito rica para o nosso mercado editorial no que diz respeito ao processo legislativo, e, em princípio, eram essas as reflexões que eu tinha para compartilhar com vocês. Muito obrigado pela atenção. Muito bem, eu agradeço José Ocione pela contribuição a esse debate, que com o seu conhecimento e sua experiência também no processo legislativo agrega bastante. Bom, partimos agora para a parte das perguntas, então eu abro para o auditório, tenho um microfone ali à disposição para quem quiser comentar. Enquanto vocês se preparam para fazer uma consideração aqui e um tema, tanto para a Flávia quanto para o José Ocione, comentar sobre uma reflexão que eu faço. Flávia, tem uma frase do Buda que fala que o conflito não é entre o bem e o mal, e sim entre o conhecimento e a ignorância. e tem um dito popular que diz que a vida é um eterno conflito entre os que podem e os que não podem. E quando você pega, quando a gente pega a vivência aqui no legislativo e até partindo dessa questão da simetria informacional e mais em experiências, não só no legislativo mineiro, mas em câmaras municipais, na escola legislativa, a gente tem um programa de visitar muito Câmara Municipal, a gente vê que o conflito muitas vezes ele não existe em câmaras, é muito comum o conflito não existir, e a qualidade do conflito é muito baixa. Mesmo em casas maiores como a Assembleia, com todos esses mecanismos que foram colocados aqui, todas essas possibilidades, a gente vê que muitas vezes o embate ele é muito maior do que o debate. Então, quando a gente pensa até na questão do consenso como uma construção coletiva, muitas vezes não é buscado por questões de maioria, de minoria, no interior é muito comum, às vezes, a pessoa que detém a informação muito ligada ao chefe do executivo e quase que é um atropelamento. Então, o conflito que você traz no seu trabalho como necessário e importantíssimo para o aperfeiçoamento do próprio processo legislativo, a gente vê que, muitas vezes, principalmente em câmaras municipais, ele não acontece. Então, eu queria que vocês comentassem isso. E qual que é o papel dessas novas tecnologias de rede social? Porque, hoje em dia, a gente vê que, muitas vezes, não se dá espaço, às vezes, para a oposição ou para um outro grupo debater, mas ele está transmitindo ao vivo com o seu celular do próprio plenário. Então, ele abre para a sociedade uma possibilidade de participação, até diminuindo, no caso, a simetria informacional, não só entre os parlamentares, mas entre o parlamento e a própria sociedade. Então, um comentário nesse sentido. Eu até tratei muito dessa questão da informação, do repertório de informação que um parlamento deve ter. E não necessariamente, aliás, não são informações técnicas, são informações de lutas políticas, lutas políticas que, no momento, elas se acendem, diminuem, somem, de repente, elas se manifestam de novo, elas são retomadas a qualquer tempo, e esse tipo de informação tem que custar do repertório informacional da casa. Para isso que serve a organização institucional, para ter essa informação das lutas políticas. Então, não são saberes técnicos, são saberes leigos, são saberes próprios de poder legislativo, são saberes da sociedade. Não estou falando de informação técnica. Informação técnica é uma delas, é uma pequena informação, entre tantas outras, que tem que influenciar e pontuar ali a decisão do Estado. Então, o Parlamento, ele tem, dentro desse caldo grande de conhecimento e de informações que circulam de maneira desordenada no Parlamento, ele tem que organizar esse conhecimento de alguma forma, e, para poder recuperá-lo, tão logo aquela luta política emerja e possa acontecer. E a gente tem, eu acho que os vários órgãos da casa estão organizados para isso mesmo, para isso mesmo. Então, as legislaturas, elas vêm, vão, mas é possível dar uma continuidade das lutas políticas por meio da institucionalidade e por meio do repertório informacional que ela consegue organizar para que seja utilizado em qualquer legislatura. Isso é muito interessante. Falando só uma coisinha pequena que eu achei interessante quando você falou que meu trabalho foi propositivo, e, na verdade, foi porque o que eu tentei foi buscar no direito comparado, ou seja, nos parlamentos de democracias avançadas, algumas soluções muito interessantes que poderiam ser adotadas aqui, como, por exemplo, quando você fala do direito da minoria, e eu acho isso importantíssimo, e é impressionante como que a maioria dos pareceres, que são o principal instrumento de informação do processo legislativo, eles são, eles consignam os discursos da minoria. Às vezes, há o parecer da maioria e da minoria. O parecer é plural, ele não é de um só relator, mas a relatoria é plural. Enfim, os discursos da minoria, eles se fazem, eles são manifestados e são registrados, eles são conhecidos, ao contrário do nosso parecer, que só contém a posição e o discurso do relator e a visão que ele tem daquele projeto que ele ou defende ou pretende arquivar, rejeitar. Bom, eu acho que o Alexandre quer chamar a atenção também para o outro aspecto, que é um grande desafio, que é o de vencer a apatia que permeia a nossa sociedade, apatia do ponto de vista de participação política. Eu também estou inserido no programa Encontros com a Política, já viajamos bastante aí, não é, Alexandre? Fazendo um trabalho junto às câmaras municipais, e a gente percebe isso, isso nos angustia, o fato de que os próprios parlamentares, vereadores, eles nos relatam isso, muitas vezes a Câmara se esforça, a Câmara se empenha para instituir canais de interlocução, e isso se dá de maneiras as mais diversas, seja, por exemplo, estabelecendo a tal da... passando ao vivo as reuniões lá da Câmara, seja disponibilizando a chamada tribuna popular para o cidadão ir lá se manifestar, mas o que eles percebem é uma apatia, um desinteresse muito grande. Então, esse é um grande desafio, e quando a Flávia disse, lá no começo da fala dela, que não é só o desenho institucional, a democracia é algo muito mais amplo, pressupõe cultura política, pressupõe a politização, pressupõe a educação. Então, é um trabalho que tem que ser feito aos poucos. Principalmente no contexto atual que a gente vive, em que, infelizmente, existe um discurso de demonização da política, tendo em vista os vários escândalos que se tornaram públicos, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com esse discurso, aliás, refutá-lo, esse discurso de demonização da política, porque, se a gente abrir mão da política, qual que é a alternativa que sobra? O Alexandre bem disse no começo aqui do programa que a política é a saída possível para a solução pacífica dos conflitos. Mas, eu estava dizendo agora há pouco na questão da escuta, de nos abrirmos para a escuta, mas o problema é essa reclamação que os vereadores fazem, muitas vezes, a gente não vê a participação da sociedade, ou essa participação se dá quando vai ter uma reunião que vai tratar de um assunto que vai trazer um proveito material imediato. Aí a casa enche, se for, por exemplo, falar de aumento de servidor, ou se for... Mas, aquelas questões que dizem respeito, digamos, a questões mais amplas, coletivas, infelizmente, elas não têm tanto apelo. Flávia, voltando à questão que você falou de maioria e minoria, eu achei muito interessante aquilo que você colocou, de se promover o registro de uma posição minoritária, de um voto dissidente. É aquilo que eu disse agora há pouco. O embate que se dá entre maioria e minoria, no âmbito do poder legislativo, esse embate, ele vai chegar a um termo final por ocasião da finalização ou do encerramento do processo legislativo com a aprovação da lei. mas esse encerramento é um encerramento provisório. Provisório por quê? Porque no campo político nós temos o princípio da reversibilidade das decisões. A minoria, ela não vai abrir mão das suas convicções e nem deve fazê-lo. Ela deve acatamento ao que foi decidido pela maioria. Mas ela vai invidar esforços, ela vai invidar esforços para reverter esse jogo mais adiante. E, muitas vezes, um voto dissidente, um voto vencido, ele pode ser muito bem feito, ele está muito bem lastreado e pode ser uma semente que vai ser lançada naquele momento para deflagrar uma mudança posteriormente. Então, é isso. Bom, uma pergunta ali. Eu peço por gentileza que, na medida do possível, Humberto, na parte de uns três a cinco minutos, está bom? Fique à vontade. Parabéns pelas exposições. Eu só queria uma opinião de vocês. Tem uma parte da teoria dos cientistas políticos que defendem a questão do mandato imperativo, com o recall ou não após um determinado tempo. Como que isso pode potencializar ou dificultar esse esclareamento do conflito? Ao não ter o mandato imperativo, o parlamentar tem uma certa possibilidade de negociação para tentar chegar num meio termo, vamos dizer assim. o mandato imperativo pode talvez exacerbar ou não os conflitos? Eu gostaria da opinião de vocês sobre isso. Bom, a questão do mandato imperativo e a possibilidade do recall, o que é o recall? O recall consiste no fato de que o povo que confia o mandato, que otorga o poder, esse mesmo povo pode tomar aquele mandato de volta. Seria isso o recall. E já o mandato imperativo, aliás, exatamente em razão dessa ideia de que o mandato ele é imperativo e deve haver uma correspondência entre a vontade do eleitor, dos representantes e a vontade dos representados. O professor Paulo Bonavides trata dessa questão da representação com a teoria que ele chama da teoria da identidade e a teoria da duplicidade. O que seria a teoria da duplicidade? A teoria da duplicidade vai dizer que nós temos basicamente duas vontades. Uma, uma vontade menor, fugaz, efêmera, que seria a vontade do eleitor e que se manifesta só no momento eleitoral. Dali em diante prevalece uma outra vontade que seria uma vontade criadora, uma vontade construtiva, independente, e aí a ideia da independência funcional do representante, que seria a vontade do representante. Em contraposição a essa teoria, nós temos a teoria da identidade da vontade. Qual que seria essa teoria? Seria do mandato imperativo. que, na verdade, nós temos duas vontades que devem guardar identidade entre si, que é a vontade do representado e a vontade do representante. E aí o professor Paulo Bonavides, ele mostra a inconsistência, ele trata dessas duas teorias no livro dele, de ciência política, e mostra a inconsistência das duas teorias. A teoria da duplicidade, que vai dizer da independência do mandato, essa independência não é tão grande. Primeiro, porque o parlamentar está vinculado de algum modo às aspirações populares, porque senão ele não vai se reeleger. Segundo, porque ele deve estar vinculado também, pelo menos, pelos princípios constantes na plataforma de governo do partido ao qual ele está afiliado. Também a teoria da identidade de vontade, ela também tem os seus furos. Por quê? Porque uma coisa é, eu e o Alexandre, por exemplo, firmarmos um acordo em que eu passo para ele uma procuração, dou para ele um encargo, ele vai ser o meu representante. Ótimo. Então, ele está vinculado à minha vontade, ele tem que seguir a risca à procuração. O objeto da procuração é algo muito simples. Fazer a matrícula para mim na faculdade nas matérias X, Y e Z. Ele não pode fazer na matéria W. porque se ele o fizer, ele está extrapolando o mandato. Isso, no campo privado, comporta uma simplicidade maior. Mas e quando a gente transporta isso para o direito público, para o campo do público? Será que tem como ter uma correspondência absoluta entre a vontade do representante, que sou eu, por hipótese, e de vocês representados? Embora eu esteja representando vocês, entre vocês mesmos a gente acabou de ver, existem vários conflitos, várias identidades, várias... E mais, enquanto o Alexandre, naquele exemplo hipotético, teria que tomar uma única, tinha a seu cargo uma única tarefa, fazer a matrícula na matéria X, eu, enquanto representante, a mim, caberiam inúmeras tarefas e vocês, como representados, poderiam concordar e discordar de muitas delas. Então, essa questão do mandato imperativo é problemática também. Agora, lá em alguns estados dos Estados Unidos, eles adotam o recall, mas eu confesso que eu não sou um cientista político, não saberia dizer qual seria o impacto disso em termos de maximizar ou minimizar o conflito. realmente eu não sei, eu não teria uma resposta para isso e, de repente, isso poderia gerar uma, trazer uma reflexão maior, estudar isso mais a fundo, mas, em princípio, eu não saberia dizer do impacto disso em termos de maximizar ou minimizar o conflito. É porque, você bem falou aí, que, de certa maneira, todo representante está vinculado às causas que ele se comprometeu, no momento da eleição. Mas essa vinculação não é um, não pode ser um engessamento, porque a democracia não está aí para satisfazer os desejos ilimitados da sociedade, não é bem assim. É, o representante, ele tem que defender aquilo que é o comum, que atende a sociedade como um todo. Até você, você falou aí do exemplo americano, e lá, no Congresso americano, nós temos o senador júnior e o sênior. O júnior, ele fica muito ligado às questões da região dele, que ele representa. Então, eu não diria que são questões paroquiais, mas são questões que dizem respeito a um eleitorado restrito, o eleitorado dele. Mas, quando ele vira sênior, ele já se desvincula daquilo e começa a tratar das questões que dizem respeito ao país mesmo. Ele se desvincula daquela, do eleitorado e passa para questões maiores. então ele passa a ser considerado um senador sênior. Então, realmente é interessante. Tem, sim, uma imperatividade. Ele tem que se conduzir segundo os princípios e os compromissos que ele assumiu, mas isso não pode servir como engessamento, porque a política não é a satisfação dos desejos imediatos daquele eleitorado. Não pode ser entendida dessa forma. Bom, mais uma colocação na linha que você, Zé Ocione, disse que, até da minha fala inicial da aflição que temos às vezes quando visitamos Câmara e que tem mecanismos de tentativa de participação e na prática a participação é muito pequena. Mas, voltando, além disso, eu concordo contigo, mas a minha colocação na época é mais sobre a qualidade do conflito. E o que eu percebo muito, eu queria mais considerações nesse sentido, é que a qualidade do conflito muitas vezes não acontece por causa do atropelamento mesmo, entendeu? No atropelamento mesmo, ou então por outros motivos, o presidencialismo de colisão, o prefeito manda, o vereador, o governador manda e o pessoal obedece, ou então pela má formação mesmo dos próprios parlamentares, que estão às vezes preocupados mais com a reeleição, então não estão preocupados com o debate profundo, mas eu vejo que, lendo o seu trabalho, que é muito bom e que a gente se convence, e isso é muito interessante, que o conflito é importante, é necessário essa verbalização, colocar de forma clara, de maneira consistente, quando a gente pega no Brasil, principalmente em câmaras, mas mesmo em assembleias ou no Congresso Nacional, que muitas vezes é oposição pela oposição, eu não vejo às vezes aquilo que eu acho que seria mais construtivo, um debate qualificado mesmo, um conflito com C maiúsculo, digamos, e não só aquele conflito político-partidário, que até esse momento, se a gente pega as eleições agora, a gente vê que a qualidade desse conflito que está tendo nesse momento de eleição presidencial e governamental é muito baixa, é mais ataque, então não é aquela questão do conflito que eu acho que você trata no seu trabalho para crescer. E eu até te peço, Flávia, eu gostei muito quando você fala no final do exemplo da Finlândia, que você coloca que o caso da transparência e a participação como pontos importantes no processo legislativo do parlamento finlandês. Sim, eu me interessou a Finlândia porque a Finlândia passou por um processo de transformação institucional mesmo. ela, em um determinado período, ela resolveu modificar, inclusive, o sistema educacional do país, que era ruim e passou a ser o melhor. Então, parece que... Alguém está querendo me perguntar alguma coisa? Fala mais perto. Então, a Finlândia me interessou por isso, houve uma ação no sentido de melhorar e o processo da Finlândia é muito bem informado, ou seja, todas as vozes são ouvidas e registradas. e são consignadas no processo, de maneira que o processo legislativo é um processo bem informado. Quando o projeto chega no plenário, eles leem várias vezes os pareceres, leem várias vezes cada dispositivo do projeto e discutem, e discutem, e discutem, com todos os argumentos técnicos e não técnicos sobre cada questão, tudo aquilo registrado no processo. E, além disso, eles fazem as avaliações de impacto anterior e posterior, ou seja, para saber como que a lei foi conduzida, como foi recepcionada pela sociedade, como foi cumprida, se aquela lei resolveu o problema ou não, de tempos em tempos eles fazem essas análises, revêm a lei. Enfim, eu achei um exemplo muito interessante para trazer como um processo legislativo ideal. que ali o debate me pareceu, lendo o seu trabalho, até mais qualificado, digamos assim, tem todo um debate prévio, um preliminar que você explica, que funciona, ou seja, permite que a oposição possa colocar de forma mais consistente o contraponto. Alexandre, vamos lá, você tocou num ponto aí que é a questão, muitas vezes, da má qualidade dos conflitos, do discurso, do debate que se dá nos nossos municípios Brasil afora. Bom, eu vou fazer uma crítica aqui que é uma crítica até mais contundente, que vai até um pouco, que é o seguinte, infelizmente, o Brasil tem uma peculiaridade, que peculiaridade é essa? Nós temos uma federação de três níveis, ou seja, de modo geral, as federações, elas são federações de dois níveis, o Estado é o todo, que é o Estado federal, e as unidades federadas, que são os Estados-membros. Normalmente é assim. O Brasil criou a peculiaridade dos municípios. Nada contra a municipalização. O município é hoje um ente da federação nos termos da Constituição da República. A minha crítica não passa por aí, não é essa. A minha crítica é o seguinte, o texto original da Constituição previa que os Estados-membros iriam estabelecer nas suas legislações estaduais os requisitos para a emancipação de distrito e criação de novos municípios. Os Estados, em suas legislações, traziam requisitos frouxos, pouco exigentes, e todo mundo viu o que aconteceu. Nós tivemos aí uma enxurrada de municípios sendo criados sem a menor viabilidade econômica. Só em Minas Gerais nós temos 853 municípios. No Brasil inteiro são 5.570 municípios. E município é a entidade da federação. Se é a entidade da federação, tem que ter todo aquele aparato. Que aparato é esse? Tem que ter o Poder Executivo com o seu secretariado, a prefeitura, tem que ter a Câmara de Vereadores com os seus servidores. E muitas vezes esses pequenos municípios, eles não têm sequer viabilidade econômica para se autoconduzir e dependem fundamentalmente do fundo de participação dos municípios, FPM. Por que eu estou dizendo isso? Então, não dá para comparar, por exemplo, a estrutura que nós temos aqui na Assembleia Legislativa, o preparo, a infraestrutura, uma consultoria qualificada, com essa miríade de legislativos e de câmaras espalhadas pelo Brasil. E a gente percebe, por exemplo, a Constituição é clara ao dizer o ingresso nos quadros da administração pública dá-se-á mediante a aprovação em concurso de provas ou de provas de títulos observada a ordem de classificação. E abre uma brechinha lá quando prevê a possibilidade de cargo comissionado sem o concurso público. E aí, o que era para ser uma exceção, vira prática corrente. Então, nos municípios, o que a gente vê é exatamente isso. É muito difícil você conseguir uma assessoria qualificada nessas condições. Esse assunto eu vou te interromper porque, realmente, eu não sei se a gente tem tempo, mas eu acho que essa consideração é importantíssima. Eu vou tentar falar rapidamente essa questão da organização institucional porque eu acho que o legislativo deveria observar um mínimo de critério de organização institucional. Mas a gente tem que estar atento para a dupla natureza da atividade parlamentar. Isso é muito importante. O parlamentar, ele atua de duas maneiras. Ele é um postulante perante o poder. Ele quer que a preferência dele, que a posição política dele prevaleça, que os demais, que os colegas aceitem o discurso dele, a posição dele. Então, ele é um demandante. Como demandante, ele atua por conta própria, no sentido de defender o seu próprio mandato. Então, ele precisa de estar assessorado por pessoas que têm um vínculo político-ideológico com ele, que acreditam no mandato dele, que conhecem o eleitorado dele, e estão ali para tomar conta, para que ele exerça um mandato minimamente imperativo, para que ele atenda às aspirações do eleitorado dele. Esse tipo de assessoramento que ele precisa, ele não pode arregimentar para o concurso público. Então, ele precisa realmente de contar com um aparato, uma estrutura com um vínculo político-ideológico. Mas, veja bem, quando eu fiz referência, eu fiz referência à miríade de cargos comissionados que são criados. É isso que eu quis dizer. É claro que eu não desconheço a circunstância de que, muitas vezes, um cargo de confiança é importante, até pela natureza da função. O que eu estou dizendo é que há um excesso de cargos comissionados, ou, para usar aqui de uma frase popular, tem muito cacique para pouco índio. Então, essa inversão de valores acaba inviabilizando o princípio da ampla acessibilidade aos cargos públicos consagrado na Constituição, e, normalmente, é claro que a gente tem um prejuízo em termos da qualificação técnica. É óbvio. É nesse sentido que eu quis dizer. Então, voltando a essa questão dos municípios, houve uma alteração depois na Constituição, porque eles se deram conta do equívoco que cometeram, e essa competência passou para a União, e todo mundo percebeu que isso funcionou como um freio de mão, naquela enxurrada de municípios que estavam sendo criados de maneira aos borbotões. Mas, para além de tudo isso, é claro, gente, sempre em última análise, a questão reflui para a questão da educação. Então, a democracia pressupõe o aprimoramento, a educação, a politização, e, infelizmente, a gente tem que avançar muito nisso ainda. eu acho que isso também compromete muito tanto a atividade política quanto a riqueza dos debates e essa crítica que você fez, Alexandre. E é por isso que eu vejo com muito bons olhos a atividade da Assembleia de investir na formação cidadã, aquela questão da educação. Quando eu falo educação aqui, eu falo educação no sentido amplo. Educação no sentido amplo envolve muita coisa, envolve conhecimento técnico, é claro, quem quer que seja, que queira alçar voos mais arrojados, profissionalmente falando, não tem como prescindir das asas do preparo técnico. Mas, se esse preparo técnico não vier acompanhado da consciência cívica, da formação cidadã, da ética, o tombo pode ser muito grande. Então, eu falo formação no sentido amplo. Nós temos que evoluir muito em relação a isso. E, com relação a isso, basta dizer aí, quem foi o maior, quem foi o responsável pelo desvio de praticamente da integralidade dos recursos que eram destinados para a construção do Fórum Trabalhista de São Paulo? Foi o juiz Nicolau do Santos Neto, que, na verdade, ninguém vai questionar, o juiz não, desembargador, presidente do Tribunal de Justiça, faltava conhecimento técnico? Claro que não. Então, formação no sentido amplo. Por isso que eu sou um admirador desse trabalho que a Assembleia faz, de formação cidadã. Desde que eu fui para a escola, eu estou muito feliz com isso, porque lá na Escola do Legislativo a gente atua muito com isso, não é, Alexandre? Com essa questão da formação cidadã. E acho que isso pode representar, realmente, um avanço muito grande. Bom, mais uma pergunta. Boa noite. Flávia, ela menciona um aspecto da nossa cultura institucional, que é essa questão do super-assessoramento ao relator, na elaboração do parecer. E causando uma simetria informacional muito grande em relação aos demais parlamentares que fazem parte da comissão e que vão ter que decidir conhecer aquele parecer rapidamente e decidir. E esse super-assessoramento, ele ainda é agravado pelo fato do relator ler o parecer apenas no momento durante a reunião. Então, os demais parlamentares, eles tomam conhecimento do parecer naquele instante. Há instrumentos para poder se ganhar algum tempo, que seria um pedido de vista, ou o presidente poderia pedir a suspensão daquela reunião por um período para os demais parlamentares terem esse tempo de conhecimento do parecer. Há também um outro instrumento que é a distribuição de avulso, que pode ser feito, pode ser utilizada para se dar publicidade, ao parecer, com antecedência. No entanto, pelo que eu já vi acontecendo, a distribuição de avulso é sempre utilizada como um instrumento para se evitar o pedido de vista, e não com realmente a intenção de dar a publicidade. E ela, eu lembro de casos onde, realmente, situações onde há necessidade de ganhar o tempo, de evitar o pedido de vista, que é na discussão de orçamento. Então, são alguns casos. Então, tem essa reflexão que eu queria fazer e também perguntar para a Flávia, ela fez estudo comparado com outros legislativos. Eu sei que, na Câmara, os pareceres são publicados com antecedência, antes da reunião. Se a gente poderia ver isso também como uma parte da nossa cultura processual, e também mineira, o nosso jeito mineiro, de se evitar o conflito. Quando você dá publicidade, dá conhecimento, apenas naquele instante, não houve tempo para que as vozes dissidentes, elas pudessem se organizar e o conhecimento pudesse fluir de maneira a contrapor de forma qualificada aquele parecer que foi lido pelo relator. Então, eu queria saber se houve no seu estudo, se você, além, claro, da Câmara, que a gente tem conhecimento onde essa publicidade é dada com antecedência, se houve outros legislativos ou em outros países e se alguma, se você chegou ao ponto de avaliar se isso é algo que traz qualidade à legislação produzida. Seria isso? não, você tocou num ponto central do trabalho, porque justamente esse modelo nosso de parecer e de relatoria, ele reflete, sim, a cultura do consenso imediato, aquele que repele qualquer forma de contestação. Então, o efeito surpresa do parecer lido na hora, ele é típico dessa cultura de impossibilitar que você conteste, você não tem informação, como você vai contestar? Então, realmente, isso é raro de acontecer. Você mesmo citou o exemplo do Congresso, que é uma casa com um desenho institucional muito parecido com o nosso, conta também com assessoramento técnico, com os órgãos institucionais que trabalham com o processo legislativo de uma maneira muito sofisticada, eles não utilizam, eles não têm esse costume, eles afixam o parecer, a minuta do parecer, ela já pode ser conhecida pela internet com antecedência, ela é afixada no mural, os deputados da comissão, eles fazem votos em separado, por escrito, nós temos o voto em separado no nosso regimento, mas ele não é publicado, então ele não é utilizado, é uma prática que não é utilizada na casa, o voto em separado. Enfim, esse parecer que é lido de surpresa, ele existe justamente para fugir à contestação, ao contraditório. Então, os demais membros da comissão, eles não têm um preparo, uma informação, porque o relator é que recebe todos os insumos informacionais do órgão técnico. Até, eu estava falando com o Sione sobre essa questão de separar o parlamentar como demandante perante o poder do parlamentar como poder que decide. enquanto o poder que decide, ele o faz sempre na forma de um colegiado, seja na comissão, seja no plenário, e, como colegiado, ele tem que receber informação técnica e todo tipo de informação dos órgãos institucionais. Quando o órgão institucional só fornece informação para o relator, o órgão institucional, na verdade, está fazendo um trabalho que é o trabalho do deputado como demandante perante o poder, porque ele se sai fortalecido. Na simetria informacional que isso provoca, ele emerge como o grande conhecedor daquele assunto. E a institucionalidade não está aí para fortalecer o mandato do parlamentar, e sim do colegiado, do poder que decide. Então, essas informações, elas têm que ser direcionadas para o colegiado e não para o deputado individualmente considerado. Para isso, ele tem a estrutura do gabinete dele que está comprometida com o mandato dele e tem que buscar as informações que ele precisa para se fortalecer como parlamentar. Então, se a gente tiver em foco essas duas naturezas do trabalho parlamentar, a gente consegue distribuir melhor as nossas tarefas, os nossos órgãos, os nossos trabalhos. Eu acho que ele fica um pouco mais equacionado quando se tem em mente essa questão do deputado disputando o seu poder perante os outros e o deputado como poder que decide que é exatamente aquilo para o qual a instituição tem que zelar e oferecer o suporte. Bom, vamos terminando mais uma edição do programa Pensando em Minas. Eu quero agradecer muito a presença aqui da Flávia, do Zé Alcione, reforço aquilo que o professor do Zé Alcione disse, que seu trabalho merece realmente uma publicação. Eu te disse nas nossas conversas prévias que me impactou muito, eu vindo até recentemente com uma discussão intensa sobre a questão do consenso, consenso progressivo e lendo seu trabalho eu vi que a importância do próprio conflito, então isso eu acho que é uma coisa que faz a gente pensar e eu aconselho todos acompanhar. Eu passo só para as considerações finais agora da Flávia, do Zé Alcione, um minutinho para cada um e de antemão agradeço aí a presença de todos vocês aqui e aqueles que nos acompanham pela internet, esse programa está sendo transmitido ao vivo pelo canal do YouTube da Assembleia. Para finalizar, eu faço questão de dizer que eu em nenhum momento me propus a me colocar como uma professora de como melhor conduzir o processo legislativo da casa. Não é essa a proposta, eu busquei na comparação com outros parlamentos o que a gente poderia trazer de melhor o que eles estão fazendo para a gente ver se é possível essa aplicação aqui ou não. e o meu intuito foi mesmo iniciar, também não estou iniciando, é prosseguir com o debate que já vem de tempos no sentido de trazer, continuar com essa busca de aprimoramento do processo legislativo, que é uma preocupação de todos nós e esse trabalho está aí à disposição justamente para tentar colaborar com uma discussão que já é antiga. Bom, eu aproveito para dizer o seguinte, o trabalho da Flávia, ele tem um mérito muito grande, não só por todas essas reflexões que ela desenvolve, mas porque também, como eu disse no início da minha exposição, a gente percebe no trato do processo legislativo um certo menoscabo. O que eu quero dizer é o seguinte, nós valorizamos muito o direito posto, o direito positivo. a todo instante tem alguém invocando o princípio da legalidade, aquela ideia de que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Sai uma lei nova, os autores já se põem a escrever comentários sobre a lei de responsabilidade fiscal, comentários sobre a lei de ficha limpa e vai por aí afora. Mas não há a mesma preocupação com a reflexão sobre o modo de elaboração do direito. E isso é um grande paradoxo. Por que é um grande paradoxo? Porque todo o prestígio de que goza a lei no sistema de fontes do direito decorre precisamente do fato de que ela deve derivar de um procedimento discursivo, dialógico, democrático. Então, mais uma vez, eu parabenizo a Flávia pelo belíssimo trabalho que certamente pode desencadear novas reflexões. Então, era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado a todos mais uma vez. E quando você fala, eu não posso deixar de dizer isso, quando você fala que, na verdade, o foco é realmente a construção do direito positivo, a elaboração da lei. E eu não posso deixar de dizer que isso é o estudo, é o objeto da legística e da legisprudência, que foi a linha do meu trabalho de mestrado, lembrando aí da professora Fabiana de Menezes, da UFMG, é uma linha de estudo muito interessante, preocupada e ocupada justamente no fazer legislativo. Muito bem, agradecemos a presença de todos e os convidamos para a próxima edição do programa Pensando em Minas. Obrigado.